A tela de consulta mostrou pra ele. Ó, custa 15 reais. O que que é isso aqui? Dá ou pré-venda? Não é nada, né? É só uma consulta, certo? É só um cara perturbando, que você não sabe se ele vai comprar ou não, né? Então, não é nada. É uma consulta, beleza? Isso, é isso. Aí o cara falou, ah, agora é o seguinte, então, imprime esse troço aí, vai? Porque eu quero ter um orçamento disso aí, meu chefe quer ver e tal, lá, o mestre de obras e tal. Aí você imprimiu. O que que é isso aqui? DAVE, show de bola. Isso é um DAVE, né? É um DAVE. Você imprimiu, é um DAVE. Tá? Aí o cara pegou o documento impresso, falou, quer saber? Vou levar. Ah, se dirige ao caixa pra fazer o pagamento. O que que é isso aqui? Pré-venda. Beleza? Pode ser a mesma coisa, tá? Ou então, pode acontecer de não ter isso aqui. Ok? O cara olhou e falou, ah, eu vou levar esse trem aí. Tá bom, se dirige aqui ao caixa, tá aqui a senha, você já transforma aquilo numa pré-venda e manda bala. Legal? O meu aplicativo de automação é obrigado a ter DAVE? É obrigado a ter pré-venda? Não. Porque na hora que você faz a homologação, Collin vai me dar uma confirmada. Ele cita, né? Se o aplicativo trabalha com pré-venda, se trabalha com DAVE, não é isso? Então você vai citar. Antes de homologar, você fala, ó, eu não uso DAVE, eu não uso pré-venda, eu não uso ECF. Opa, não, isso não. Eu não uso DAVE, não uso pré-venda. Beleza? Você cita lá o que você não usa na sua aplicação. Beleza? Boa, boa. Ó, a pessoa fez, então, aí que tá. Como é que é o teu nome? Desculpa. Lizé. Lizé, a pergunta do Lizé é interessante, ó, e os termos que a gente usa, não é que você tá errado não, tá? Vou só citar como exemplo isso, porque os termos que a gente usa tem que começar a mudar. Pedido já é pré-venda. Entendeu? Pedido já é pré-venda já. Legal? Se o cara pediu e pegou e vai pagar no caixa, já é pré-venda já. Se o cara tá pegando aquele orçamento, por exemplo, ordem de serviço, vamos dar um exemplo de ordem de serviço, né? O cara imprimiu lá a ordem de serviço dele, ó, as peças do seu carro vai custar tanto. O cara só volta daqui a três dias pra fazer o pagamento, ok? Aí não pode ser pré-venda. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a pré-venda vira cupom, ok? Vira cupom pra morrer ou pra pagar, né? É o cancelado ou não cancelado, e ela tem vida útil. A pré-venda, ela fica viva até o dia seguinte apenas. Caso você não emita o cupom daquela pré-venda. Beleza? E o DAVE, ele é eterno. Você vai guardar o DAVE durante cinco anos, ok? Cada DAVE que você imprimir, você tem que guardar ele por cinco anos. Então você pode, por exemplo, resgatar aquele DAVE, o cliente levou um DAVE, né? Lá com os itens que ele queria pagar, ok? Que no nosso dia a dia, na verdade é um pedido, mas aqui a lei diz que é um DAVE. Ele levou aquilo lá pra casa. Ele voltou e falou, ó, eu quero levar esse cara aqui, ó, que você imprimiu pra mim, ok? Você vai gerar uma pré-venda já, porque ele quer pagar, né? Entendeu? Você não precisa gerar um outro DAVE, depois uma pré-venda e depois ele vai pro caixa. Você já gera uma pré-venda direto com aqueles itens que você tem armazenado, porque o DAVE tem que armazenar, ok? Ele vai pro caixa e paga. Tá respondida a sua pergunta? Ou você tem alguma observação a fazer? É isso aí? Agora deixa eu só passar pra vocês o negócio lá da vida útil da pré-venda. Já abro pra vocês já. O cara fez uma pré-venda aqui, tá, ó, ok? E aqui tá o dia, tá, ó. Aqui é o dia 1, aqui é o dia 2 e aqui é o dia 3, beleza? Você faz a redução Z aqui, não faz? Não é isso? No final do dia, né? Ok? E aí o cara fez a pré-venda aqui, tá? E não levou, não levou, não virou cupom. Você pode cancelar na hora, se você tiver uma opção no seu software pra cancelar a pré-venda, isso tá no roteiro novo já, ou você pode deixar acumular as pré-vendas que não viraram o cupom, e aqui, ó, exatamente antes de fazer a Z, quando o operador for lá e falar quero fazer uma Z, aí geralmente você confirma, né, pra ver se o cara tá errando ou não, né? Tem certeza? Sim. Tem certeza? Sim. É isso mesmo? Sim. É verdade? Sim. Aí você vai e emite os cupons da pré-venda. Ok? Pega uma pré-venda, faz o cupom dela e cancela. Pega uma pré-venda, faz o cupom dela e cancela. Pega uma pré-venda, faz o cupom dela e cancela. Pega uma pré-venda, faz o cupom dela e cancela. Acabou? Aí você faz a Z. Esse processo aqui, você pode fazer aqui antes da Z, você pode fazer aqui antes de abrir o dia, ou você pode fazer aqui antes de fazer a Z do dia seguinte. Daqui pra cá não pode mais. Essa é a vida útil da pré-venda, beleza? Boa! Ótima pergunta. Qualquer impressora você pode fazer essa vida e morte da pré-venda. Não tá amarrada a impressora, não. Ah, então, a tua pergunta é boa. É que o formulário contínuo tem um regime especial, não tem? Pelo menos aqui em Minas, que tem que pedir autorização para usar o talão e não o cupom fiscal, né? Aí tem um regime especial. E nesse caso você adota esse regime especial aí, sem problema algum. Não, mas aí não vai passar de trás. Não vai passar de trás. Então, aí eu não consigo te falar com exatidão se você tem que pegar aquela nota fiscal, porque o cara pede a nota fiscal, né? Não é que você não pode imprimir na impressora fiscal. Ele quer a nota, né? É nota, né? Então, eu não sei se... Boa! Eu não sei se você vai ter que transformar aquela nota no cupom fiscal para passar pelo menos para a impressorinha e depois anexar aquele cupom à sua nota fiscal que você emitiu e contabilmente fazer o débito e crédito dela. Essa informação eu não tenho. Eu vou pesquisar junto com a dele aqui da Linhas, né? E mando para vocês sim. É uma pergunta legal, né, Ana, essa, né? O cara vai vender um carro, por exemplo, sei lá, ou para a pessoa jurídica, alguma outra coisa. É um formulário contínuo, né? Beleza? Mas o que eu já ouvi falar de um desenvolvedor que tinha a emissão de formulário contínuo, pré-impresso, inclusive, com o número controlado, e cupom fiscal, ele fazia isso. Ele emitia a nota fiscal que o cara pedia, e tem que ser para a pessoa jurídica, certo? Depois ele emitia o cupom fiscal e anexava na via dele. E contabilmente fazia isso o débito e crédito para você não pagar imposto as duas vezes. Beleza? Tá bom? Mas eu vou confirmar isso aí. Ah, entendi. Ou seja, faz o cupom primeiro e depois transformar ele em nota. Boa, é uma sugestão legal também. Diga lá. Complicando um pouco o DAV, eu fiz o orçamento. Boa. No dia seguinte, eu vou completar a venda. Certo. Perfeito. Eu posso excluir o DAV também é imutável, tá? É melhor, então, você criar um outro DAV e fazer, trazer aqueles itens para o seu DAV. Beleza? Tipo, tem o DAV número 10, beleza? 10. Aí você imprimiu aquele orçamento do DAV número 10, né? Tem 10 itens. Aí no dia seguinte o cliente trouxe aquele negócio em presta e falou, ó, eu quero isso aqui, mas sem isso, 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 isso. Você tem isso armazenado, não tem? Copy, tira os itens e gera um DAV novo. Beleza? Eu posso imprimir e ele direto no caixa pagar? Pode, porque o DAV, na verdade, você pode imprimir, só que imprimir um DAV, né? Ok? E aí naquele DAV já pode ter o número da pré-venda dele, né? Que ele vai até o caixa pagar. Ok? Pode ser o mesmo número. Pode ser o mesmo número, não tem problema algum, não. O que não pode é repetir, tá? Ter DAVs repetidos e pré-vendas repetidas. Segura aí, pessoal, tem mais uma pergunta aqui, ó. Claro, tranquilo, tranquilo. Esse tipo de coisa que está acontecendo não vai levar as empresas todas a voltar para o bilhetinho? O vendedor vai trazer o bilhetinho em vez de ficar com a sua computadora? Pode ser, como é que é o seu nome? Jaime. Que dá o nome. É, né? Jaime de qual empresa? Deixa eu passar aqui para a fiscalização. Jaime da Sinfonia, tá? Então, é o seguinte, ó. Ô, Jaime, isso vai acontecer mesmo, eu acho que isso vai acontecer um pouco. Só que assim, tem uma coisa interessante, a tua observação, Jaime, é de quem já viveu muito isso aí já, né? De quem já tem experiência já, né? E sabe que vai acontecer isso. Eu não tenho dúvida que vai ter estabelecimento que vai falar assim, ah, cara, tira isso daqui, eu vou fazer no papel aqui para o cara, o cara leve e boa. Pode ser que isso realmente aconteça. Mas tem uma coisa legal, que eu acho que com o tempo o PAF vai se refinando, sabe? Tem coisa que vai se refinando, refinando, né? Como a primeira lei do TEF, não sei se vocês lembram aqui, o primeiro cara que foi fazer homologação, o cara era um viking, né? Desceu lá do barco, uau, vou homologar! E a coisa era extremamente quadrada, né? E o PAF, eu acho que ele vai ficando redondo aí aos poucos. Beleza? Tá bom? Mais dúvida? Diga lá. Esse processo de cancelamento do anapos de EZ, tem que ser automático? Qual pergunta é o manual para o cara? Então, boa, a tua pergunta é boa. Você pode ter uma opção no software, tá? Para cancelar? Verdade. Verdade, é. Bom, eu diria o seguinte, se você deixar aqui para as EZ, para as reduções EZ, deixa automático, cara. É a melhor coisa. Já faz automático, aí o operador vai se assustar, vai chamar o cara, ó, está emitindo cupom aqui. Deixa lá automático. Ok? Agora, o que você pode fazer é assim, se uma pré-venda não virar venda, ok? Se uma pré-venda, só que tem uma coisa legal, como é que é o nome? Velizardo. É isso. Então, se uma pré-venda não virou venda, você concorda comigo que o cara estava no caixa para pagar? Porque a pré-venda, lembra, né? A pré-venda é um passo antes da venda. Ok? Se houve vários passos antes, aí é orçamento, DAVE, alguma outra coisa, tá? Então, a pré-venda, o cara já estava no caixa. Então, o caixa pode estar instruído de que se aquela senha não virou venda, ele vai lá na opção do software e já manda cancelar. Essa é uma opção. Aí o operador tem que ser bem entreinado. Se você não quiser dar esse overhead de trabalho para o operador, você deixa na redução Z. Ou no dia seguinte, quando abrir o movimento, também é uma prática legal. Mas sempre automático é bom, né? Porque senão o cara pode deixar isso acumular, tá? Diga lá, cara. Linha de novo não, né? Não. Ah, tá bom. É, é um outro DAVE. É, é um outro DAVE. É, não pode. Pelo que eu li aqui, realmente não pode. Porque assim, tanto o conteúdo do DAVE e o conteúdo da pré-venda, uma vez fechado, ele é imutável. Senão você deixa raço para... E aí...